Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu estou aqui para jogar meu amigo Toe, gente. Então vamos lá. Mas antes eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no meu canal. Se vocês não foram inscritos, ativem as notificações, clicando no sininho e bora lá para o vídeo. Bom, eu já gravei minha amiga Angela, para quem não sabe. E se vocês ouvirem esse vídeo depois desse vídeo, corre lá para você ver, beleza? Então vamos lá. Diz que está com fome, gente. Então não posso te ouvir. Não precisa. Permitir, mas assim não precisa, né, gente? Eu nem dei o nome para ele ainda porque eu fui iniciar o vídeo, né, gente? Aê, prontinho. Primeira tarefa cumprida, eu acho. Aê, galera, conseguimos. Nível 2. Prontinho. Agora vamos aqui no armário. Vamos... Olha os azuis. Olha que coisa linda esse olho, gente. Mas eu não vou comprar. Essa aqui é R$400,00. Então eu vou economizar para comprar, gente. Olha todas essas roupas. São tudo caro, mas tudo bom, né? Aqui tem esse... Olha esse cabelo, eu posso comprar. Ah, gente, isso aqui eu acho linda. Eu vou comprar. Ah, comprei. Ei, eu quero o meu chapéu para o tio. O óculos. Tem esses óculos aqui, mas eu não vou pôr nenhum. Ah, tem pele branca. Ai, que lindo. Eu vou economizar para comprar roupinha de Havaiana, gente. Esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu tentar achar aqui, meu povo. Tá difícil. Aqui. Essa aqui, gente. Vai ficar muito bonitinha nele, né? Então, vamos lá. Ele quer ir no banheiro. Não entra no banheiro. Fecha essa porta. Tem educação, menino. Eu, hein? Deus é mais, Tom. Deus é mais, Tom. Tá ok. Ele quer dormir? Não, mas não vai dormir, não. Pô, não vai dormir, não. Vamos. Não era para destruir isso aqui, gente? Foi uma pergunta? Era para destruir? Eu nem sei. Eu nem sei se era para destruir, mas, meu povo. Tudo bom. Pô. Vamos continuar destruindo aqui. Eu quero mudar seu nome. Então, onde eu posso mudar seu nome? Me fala aí. Gente, eu vou jogar mais fácil. Vamos jogar. Vamos jogar, meu povo. Nossa. Vamos na... No gol, gente. Sei lá. Não sei nem como é esse gol aqui, mas vamos ver. Vamos jogar sozinhos. Nossa senhora. Ai, gente. É legal. Mas... Nossa. Eu fiz outro gol aqui, meu povo. Ai, não. Filha da mãe. Sai daqui. Gol. Beleza. Estou com esse menino aqui que ele é top. É muito bom. Vai, faz gol. Valeu, menino. Você é top, viu? Já fiz outro gol. Sai. Gol. Beleza. Eita, gente. Agora eu acho que ele é melhor, viu? Olha aí. Gol. Gol. Gente, a gente está top, hein? Ai, 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 misericórdia. Calma. Gol. Agora eu estou com ela, gente. Essa menina aqui deve ser bem top, hein? Gol. Ai. Nossa. Ela fez o gol. Gol. Ganhei. Parte das cinco. Gol. Ai, filho da mãe. Valeu. Nossa, velho. Ele é muito bom. Você está louco. Mas eu consegui, gente. Parte das seis. Gol. Ai. Ganhou. Valeu. Ah, não. Não, gente. Não posso perder. Não posso perder. Ah, que peninha, gente. Mas a gente foi bem. A gente foi bem, viu? A gente foi muito bem, galera. A gente foi muito bem. Vamos agora em qual? Vamos no... Arco-íris? Vamos ver como é esse arco-íris aqui, gente. Deve ser tipo assim um arco-íris, né? É junto... Ah, tipo assim. Você tem que juntar com mais cores. É, não deixe os números chegarem ao zero. Ah, nossa senhora. Misericórdia, meu povo. Isso é meio difícil aqui, né? Mas tudo bom. Vou continuar. Ai, que agonia. Vamos lá. Ah, socorro. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Vai, 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 Giovanna. Você consegue, garota. Aê, beleza. Vai acabar o tempo. Perdi, gente. Perdi. Fim de jogo. Ah, ok, gente. Vamos lá, então, pro próximo. Eu queria dar um nome pro meu bichilingo. Mas eu não consegui ainda. Que peninha, né, gente? Ok. Minha pontuação foi 1.650. Vamos dar mais uns episódios aqui no jogo. Vamos ver aqui mais um jogo aqui pra gente jogar. Hum, vamos... Vamos esse aqui. Corre, Tom. Qual é a pessoa que... Gente, é sempre assim. Eu sou uma pessoa que não sabe jogar. Sabe aquela pessoa que não sabe jogar? Então, eu sou ela. Eu sou essa pessoa que não sabe jogar. Infelizmente, meu povo... Gente, desisto. Desisto. Não sei jogar. Não sei jogar. Vamos lá pro Tom. Vamos falar aqui com o Tom. Ó, gente. Eu acho que eu subi de level. Será? Aê, galerinha. A gente subiu de level. Gol, azul, laranja. Trazendo os gols. Tá bom. Sim. Ô, Tom. Posso te fazer uma pergunta? Eu quero muito poder me dar seu nome. Então, você pode me ajudar, por favor? Obrigada, Tom. Ai, que coisa mais linda esse gorro, gente. Olha esse. Nossa. Tá ok. Você precisa dormir um pouco. Então, dorme um pouco aí. Tá, 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 tá. Vai dormir mais, não. Come um moranguinho aí, Tom. Opa. Gente, gente. Pera aí. Pera aí que esse comercial aqui tá chato. Pera aí, gente. Pera aí que eu já tô voltando pro Tom, viu? Podem ficar tranquilos que eu já tô voltando. Aí, voltou? Voltou. Bora, Deus. Ok. Tá com fome, Tom? Tá gostoso, Tom? Hum, que bom que tá gostoso, né, Tom? Vai pro seu banheiro, Tom. Não quer comer, não, Tom? Pararapapa. Ok, gente. Então, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de deixar o seu like, se inscrever no meu canal se vocês não forem filhos. Ativar as notificações clicando no sininho. E obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.